Sejam bem-vindos a Money! Sejam bem-vindos à área financeira! Como está a sua área financeira? Sim, ela também é uma área chave, uma área importante a partir dos nossos recursos financeiros. Nós podemos crescer, evoluir ainda mais, nós podemos colocar em prática os nossos planos. 99% dos nossos planos teoricamente dependem da área financeira, mas para nós termos uma área financeira saudável, precisamos estar bem emocionalmente. Uma coisa está interligada à outra, certo? Bem-vindo a essa área! Tem muita coisa para nós crescermos juntos, aprendermos juntos dentro disso daqui, mas saiba que ela é uma área chave. Assista ao próximo vídeo, deixe seu comentário, o que você acha a respeito disso. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações para ter acesso a mais vídeos como esse.